E de Nilson, vamos trabalhar os chakras, e hoje nós vamos trabalhar o chakra 6, que é o chakra sahara, o chakra khora, o significado é o loto das mil pétalas. O mantra é AM, ele está localizado no topo da cabeça, bem no centro. O elemento são todos os elementos. A função dele é revitalizar o cérebro. Na fase equilibrada, ele estimula a nossa ligação com o espiritual, conhecimento da verdadeira essência. Ele equilibra o corpo e a mente, espírito e físico. O desequilíbrio torna-nos excessivamente materialista, desequilibrados, cheios de tristeza e apatia. A cor favorável para equilibrar é violeta. Isso. Agasta a negatividade, acalma o corpo e a mente, e favorece a mentalização. O chakra sahara, o chakra khora, qual que é o significado? O loto das mil pétalas mantra, am. A localização no topo da cabeça, bem no centro. Elemento, todos os elementos. Sua função é revitalizar o cérebro. Na fase equilibrada, estimula a nossa ligação com o espiritual. O conhecimento da verdadeira essência. Equilibra corpo e mente, espírito e físico. O desequilíbrio torna-nos excessivamente materialista, desequilibrados. Tristeza e apatia. A cor já foi digita, vamos relembrar. Para equilibrar. Violeta. Para se tirar a negatividade. Acalmar o corpo e a mente, favorecendo a meditação. Então, vamos puxar mais alguma coisa aqui, que é favorável para as nossas reflexões. Então, ele significa pureza. E esse chakra é também denominado o centro frontal e é o ponto crítico. Está relacionado ao nível intelectual, está ligado à consciência e atividade mental em todas as suas formas e grandes. graus. Ele tem relação com o cérebro e o sistema nervoso central. Assim como com os olhos, com os olhos, orelhas, nariz e órgãos internos. Fica localizado na região entre os olhos e corresponde à glândula endócrina. hipófise. Hipófise. O pituitária e ao plexo nervoso cavernoso. O elemento é o éter. A nota musical é LÁ. A cor é azul marinho e o mantra AM. Então, aqui uma pequena colocação de tudo isso. Quando se fala em energia éter, é a energia pura do espírito. Tanto que quando a pessoa evolui, as energias dela são só etéreas. É só o espírito que está ali concentrado, na sua soma e na sua totalidade. Para que a gente possa descobrir essa essência que está em nós, meditando, revitalizando a mente para as coisas que realmente importam. Edmilson Lourenço de Moraes. Chakra 6. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.